Continuando a nossa série de bots para Discord, no vídeo de hoje iremos falar sobre bots que irão deixar o seu servidor ainda melhor. Seja através de mais organização ou através de funções úteis e intuitivas. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo B em Dica! Quer dar um toque a mais no seu Discord e lembrar dos aniversários de cada integrante do mesmo? Ou talvez apenas dos membros mais importantes? Dependendo do tamanho do seu servidor, essa é a premissa do Birthday Bot. Com comandos simples e práticos, o dono do serve tem total liberdade de colocar a mensagem de parabéns que aparece para os seus usuários. Além de definir a data e o horário em que serão enviadas. Pode até parecer um pouco simples, mas esse toque a mais pode garantir um ambiente mais amigável dentro do seu servidor. Para que todo servidor cresça, é necessário que se faça a sua divulgação. Seja através de redes sociais ou através de amigos e conhecidos. Mas às vezes, na ânsia de aumentar o número de usuários, acabamos chamando pessoas nocivas ou que estão ali apenas para trollar todo mundo. Com o Invite Tracker, você terá total controle sobre os convidados do seu servidor. E assim, saberá quem chamou cada pessoa. Até porque, um pouco de cautela não mata ninguém, não é mesmo? Existem outras funções dentro deste bot. Tais como comandos de administração, premiação e comandos de sorteios. Que também vale a pena conferir, caso tenha interesse. Quer decidir algo junto com seus amigos ou seguidores? Talvez o Easy Pull seja o bot que você procura. Com comandos simples e sistema de votação mais simples ainda, é possível votar em pequenos questionários de forma rápida e intuitiva. Ótimo para quem quer ter mais interação dentro do seu servidor ou até mesmo preparar joguinhos como o famoso quiz. Para quem faz lives ou tem um canal no YouTube, é natural de vez em quando fazer um sorteio para prestigiar seus seguidores. E apesar de existirem bons sites que desempenham esse papel, nada melhor do que centralizar esse evento aonde estão seus seguidores. Ou seja, em seu Discord. Com o Giveaway Bot, é possível criar sorteios de maneira prática e talvez uma das suas funções mais legais seja a possibilidade de criar uma lista negra com aqueles usuários que só causam problemas ou simplesmente não mereçam. Recomendamos demais esse bot. E por último, mas não menos importante, temos o Imp Manager. Um bot que tem como objetivo criar canais de áudio ou canais de texto temporários. Este recurso é excelente para quem não quer ter um servidor com milhões de canais vazios ou quer um pouco mais de privacidade com alguns dos seus membros. Também pode ser usado para roxear aquela jogatina casual rápida ou evento esporádico com a galera. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe nos comentários qual bot você mais gostou. E não se esqueça de ver outros vídeos sobre tecnologia e mundos games no nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica! Tchau! Tchau!